Olha, a corda, a corda da cadeira. Como eu sou muito indecisa, eu acabei trazendo a minha esposa, mas não serviu de nada. Também fui escolher os modelos da cadeira que iam na área externa. Nessa hora aí, eu tive a certeza que item de decoração de casa é literalmente muito mais caro. Eu não queria colocar lustre, mas a escada de casa pede um babadeiro. Mas nesse eu tinha certeza do que eu queria. Era esse modelo, porém, com outra forma de montagem, que vocês vão ver no próximo vídeo. Vocês sabem que pobre é assim, chora na hora de pagar, mas sai feliz com pouca coisa. Agora, o outro pendente que eu queria só tinha na Leroy. Aí, do nada, a neném resolveu opinar. Ela queria um lustre parecido com o que eu gostei. Esse foi o que eu gostei. E vocês acham que quem venceu? Eu, porque ela não sabia nem na onde ela tava. Vocês acham que não ia ter planta de mentira, né? Mas me fala o porquê que a gente gosta de comprar planta de mentira parecendo planta de verdade. Eu tô comprando essa de garantia se a outra morrer. Brincadeira à parte, mas as coisas já chegaram. Então comenta aqui pra parte 2, colocando tudo no lugar bonitinho com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.